O futuro chegou, pegue seu galáxia Olá galera, eu sou o Dezo Mezzo e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva e se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Se não é membro, se torne membro e apenas em 1999 você já ajuda bastante o canal e ainda resgata as wallpapers que nós criamos com o uso de inteligência artificial. Preparei mais um vídeo top e espero que vocês gostem aí galera. Galera, Note 20 Ultra aqui na mesa para um vídeo muito top de inteligência artificial no Note 20 Ultra, mas não é só nível. Esse daqui é porque é o aparelho mais antigo que eu tenho aqui no canal, é um aparelho que não tem Galaxy AI, não vai receber Galaxy AI, mas eu vou mostrar para vocês aqui uns recursos de inteligência artificial que você pode utilizar aqui e a gente vai desbloquear aqui de uma forma muito simples. Cara, vocês vão pirar isso daqui, tá? Lembrando que isso aqui é para quem realmente curte usar o aparelho. É para aquela galera que não se preocupa só com bateria. Ah, bateria, bateria. Não, esquece a bateria e vamos focar em usabilidade de forma incrível, tá bom? O que acontece galera? Esse aplicativo aqui incrível, CapCut, você pode baixar ele gratuitamente na Play Store, ele tem vários recursos gratuitos e legais. Porém, quando você baixa ele na maioria dos aparelhos intermediários, as últimas versões, é isso aqui que ele mostra para vocês, olha só. Ele é totalmente capado, ele não tem várias funções que o mesmo CapCut, o mesmo aplicativo do CapCut tem aí para os aparelhos mais novos, com Android 14, por exemplo. Então, olha só galera, nós temos aqui nada. Basicamente nós fazemos uma edição de vídeo simples e nós não temos quase nada de recurso de AI. Porém, a mágica acontece quando você toca aqui na engrenagem e você vem aqui no idioma, que vai estar em português, e você coloca em inglês. E coloca aqui feito. Beleza. Fecha o aplicativo, lembrando que você precisa estar conectado na internet para que isso aqui funcione, depois vai funcionar offline, tá? Mas olha só, aí você abre ele novamente, aqui você faz login se você quiser, se você não quiser fazer login não precisa. E olha só como aqui o painel mudou galera, olha só que top. Aqui você clica para expandir e olha aí galera, liberou tudo. Liberou essa parte aqui de edição automática, tá? Essa parte aqui de edição automática, onde você consegue fazer. A IA faz para você as edições, porque é legal pra caramba. Liberou aqui também todos esses recursos de IA e todos aqui dentro na edição de vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora todos os recursos de AI dos aparelhos mais top estão aqui funcionando. Aí você diz para mim, Deisel, mas eu não gosto de usar em inglês, cara, não vou entender nada. Volta aqui agora, e aí você vai no idioma novamente, e aí você pode procurar aqui para o idioma em português do Brasil. Volta aqui, beleza. Volta aqui, tem que dar ok galera, olha só, vamos lá de novo. Coloca aqui em português do Brasil, coloca Doni, beleza, já foi liberado, acabou, cara. Tá aí, tá tudo liberado. Isso aqui é só um truquezinho ali para o CapCut mostrar que, olha, a versão completa é só para os aparelhos mais novos. Sabe aquela obsolescênciazinha ali para aparelhos mais antigos? É isso, mas está aqui. Vou fechar e abrir de novo para vocês verem. Aí já não some mais, tá? Top demais. E aqui, praticamente, eu diria que 90% dá para você usar gratuitamente. Talvez 10% ali você tem que pagar pelos recursos, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, recurso de AI grátis. Eu vejo vários canais aí falando de inteligência artificial aí, que melhora imagens, melhora, faz upscale na imagem. Tem um programa bom para computador que eu já mostrei, mas aqui tem, olha. E vai usar rede, vai usar processamento local, caras, e vai ficar top demais, sua imagem de graça. Olha aqui. Você vai clicar aqui e vai procurar na sua galeria uma imagem que você queira fazer upscale. Era só falar para vocês rapidinho aqui, tá? Quais são as opções que você libera aqui. Você tem aqui o aprimoramento de imagem, olha só. Aprimoramento de imagem, que você consegue fazer upscale em imagens, tá? Qualquer imagem que você quiser fazer upscale, aí você joga aí dentro e faz upscale de imagem. Você tem remover fundo de imagem também. Depois eu vou trazer vídeos de cada um desses recursos para você. O telepramper, galera, por exemplo, você vai escolher um texto aqui. Aí você vai usar a câmera frontal e você vai ler o texto enquanto você está falando, fazendo um vídeo, por exemplo. Então tem muita gente que usa o roteirozinho ali para ir falando e tal. E ele pode manter efeitos ali para poder te mostrar que você está focado ali na câmera. Enfim, é um recurso bem legal aqui o telepramper aí para você usar. Aí legendas automáticas, retocar imagens se você quiser também. Tem aí texto em imagens, é um recurso bem legal, tá? Onde você consegue gerar imagens através de prompts, por exemplo. Modelos de IA, né? Que você pode, aqui basicamente você vai colocar roupas, né? Você pode colocar a sua roupa, tá? Você que trabalha aí com moda, alguma coisa do tipo. Aí você quer colocar a sua roupa, né? Você precisa dela em PNG, tá? Aqui mesmo você recorta ela. E aí se vocês quiserem vídeo sobre isso, posta aí. Aí você pega a sua roupa que você quer vender. E se você tirar foto com ela, você coloca ela aqui no modelo. Você pode pegar até de um anúncio mesmo. Aí você coloca no modelo. Os modelos aqui dentro do CapCut que você pode usar, vai simplesmente estar com a sua roupa. Cara, é um negócio muito top isso aqui, cara. É coisa que eu demoraria talvez uma hora para fazer no Photoshop ali, uns 30 minutos, não sei. E aqui fazem segundos, né? Então é um recurso muito legal. Depois eu vou trazer vídeo com shorts, talvez, desses recursos para vocês aí que fica mais fácil, né? Aqui eu só vou mostrar tudo. Aqui os modelos, olha. Aqui tem os modelos também, olha. Modelos. Aí você pode escolher, tipo, ah, eu quero esse rapaz aqui. Eu quero essa moça aqui vestindo a minha roupa. E aqui você escolhe a pose do modelo. Enfim, cara. Mas é muito, muito completo, tá? Eu não vou mostrar tudo aqui só para a gente... Depois eu vou trazer em shorts tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Um recurso legal também é a foto de produtos, né? Eu vou só mostrar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma foto aqui do smartphone. Só para vocês poderem ver, olha. Aí ele já tira o fundo, olha. É muito mais prático, né? Aí você pode escolher o estilo que você quer aqui, olha. Ele vai colocar naquele estilo. Isso aqui é para você que vende mercadoria aí e quer postar. Cara, você faz tudo, absolutamente tudo por esse app. Esquece Photoshop, sabe? Esquece ali na sua praticidade. Você faz tudo aqui, olha só, galera. Ele fica bem profissional, né? Eu, particularmente, às vezes eu uso... Olha só, vou mostrar um outro aqui para vocês. Aí, galera. Porque às vezes a galera acha que isso aqui é só para TikTok, por exemplo. Vamos mostrar isso aqui que fica bem legal. E não é, galera. Isso aqui não é só para TikTok, tá? Isso aqui é para tudo, absolutamente tudo. Para você... É como se tivesse um Photoshop aqui dentro. Você faz vídeo para o TikTok, você faz vídeo para o YouTube. Olha só, galera. E fica bem legal, né? Olha só. Não fica ruim não, caras. Olha aí. Olha só. E fica legal, olha. Então, você tem umas fotos aí, olha. Bem profissional, olha. E bem legal. Vou passar a postar no Instagram as fotos assim, cara. Umas fotos bonitas assim. Vocês vão ver. Aguardem, tá? Só para mostrar para vocês que isso aqui é legal para caramba. E aqui você tem os cortes automáticos de vídeo, tá? Se você quiser fazer vídeo aí com corte automático. Editor de fotos e vídeos também. E aqui, no novo projeto. Vou mostrar aqui para você. Você clica em novo projeto. Antes disso, se você nunca usou o CapCut, vem aqui em configurações. Encerramento padrão. Aí você só descarta isso aqui. Aí não vai ter aquele encerramento do CapCut. Clica aqui agora. Você vai dar a opção do vídeo. Aí você clica aqui para você marcar o vídeo. E aqui, essa opçãozinha para você colocar a opção HD, tá? E aqui, galera. Você basicamente vai fazer o quê? Olha só. O cachorro estava brincando, aquela coisa toda. E aqui você tem toda uma edição de vídeo, olha. Desde a parte quando você marca no vídeo. Depois eu vou trazer short disso tudo. Pensar que eu já trouxe alguns vídeos sobre isso. Aqui você pode remover o ruído, por exemplo. Então vai ajudar a tirar aquele ruído de fundo. Enfim, aqui você tem toda uma edição completa, né? Cortar vídeo, por exemplo. Eu quero cortar, eu quero deletar aquela parte ali. Eu quero mudar o aspecto do vídeo, né? Eu quero colocar 16 por 9, por exemplo, lá. Ou você quer deixar no aspecto padrão. Enfim, você consegue editar absolutamente tudo. E como eu falei lá, tudo aqui vai estar disponível. Inclusive recursos, olha só. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Recursos de... Recursos de qualidade do vídeo. Olha só. A gente tem aqui a qualidade do vídeo. Você consegue remover a cintilação, remover o ruído de fundo de imagem e remover aqui, por exemplo. Isso aqui é feito em nuvem, tá? Essa parte, essas duas são locais e essa aqui é em nuvem. E aí ele vai mostrar aqui para vocês, olha. Como que ele está fazendo o psiqueio na imagem do vídeo. Então a imagem do vídeo vai ser melhorada até para 4K se você quiser, tá? Você tem aqui, olha. Vou mostrar aqui novamente, olha. Você tem a opção aqui de qualidade do vídeo. Quando você clica, de você colocar em 4K ou você colocar em nenhum ou HD, tá? Isso aqui normalmente o CapCut deixa para você testar durante um tempo e depois ele fica pago. Mas dá para você usar, de repente, em HD ou 4K por um tempo, tá? Mas a maioria dos recursos aqui são todos ilimitados. E são muitos recursos, tá? Desde a parte ali de remover fundo, por exemplo. Olha, você tem remoção de fundo automática, o Chroma Key, personalizado. Enfim, cara, muitas funções. Eu vou fazer milhões de shorts aí sobre isso para vocês verem o quanto que esse programa aqui é legal. O quanto dá para você ganhar produtividade com esse programa. De forma muito simples. Em vez de ter um app para cada coisa, você basicamente vai ter um app que faz absolutamente tudo na questão de tratamento de imagem. Na edição e tratamento de imagem. Quanto na edição e tratamento também de vídeos, né? Então, basicamente, um app que usa uma IA muito poderosa e muito bem treinada, tá? E você consegue usar para tudo aqui. Desde a parte de vídeo, áudio e também fotografias, tá bom, galera? Então fica essa dica aí para vocês. O link vai estar na descrição do CapCut aí. Vai lá, baixa ele e começa a usar agora. E comece a usar aí o modo completo, né? Sem precisar daquele modo imitado nos seus aparelhos intermediários aí ou aparelhos mais antigos como o Note 28 que ainda está no Android 13. Deixa o seu like e o seu comentário e até o próximo vídeo. E aí, galera? Gostaram de mais esse vídeo? Mas não se inscreveu no canal ainda? O que você está esperando? Se inscreva aí no canal. E eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí que eu acho que você não viu ainda. Então, confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho